Oi pessoal beleza Fabiola com mais um vídeo e hoje eu vou trazer aí um trouxa um lixo no Zé Buceta que eu enfrentei infelizmente mais um cara aí que derruba né faz tempo que eu não tenho escrito para 2016-2017 que eu não faço esse tipo de vídeo aí com derrubador mas hoje infelizmente ontem na verdade foi na live que eu fiz é teve esse problema aí a partir vai ficar inteira para a gente vai ficar inteiro aí com ele vou ver se essa pessoa linda essa opção maravilhosa e é isso vamos lá para a partida é o menino do esporte cristal de novo não time de pobre o time de pobre com a camisa do PSG porra time de pobre PSG rapaz vamos lá se ele tá tudo inteiro time dele vem com Diogo Costa que aí essa semana né aí o da Loh vem com Rudiger e R Mina e Wendall e aí vem com Casemiro com os Neymar aí na frente Fati o Harrison e o ralante é só com os cara mesmo que pega no e pega de graça que pega jogando não tem ele parece ser bem iniciante lá vamos lá vamos jogar vamos lá Fabio versus time de pobre o time de pobre também mano tem gasto gasto aqui não vamos lá bola de jogo vamos lá vamos lá e o usamento olha o Messi e os coos a fez falta e eu tô amarelo o Messi cara e ainda tomou amarelito para ficar esperto e a palavra e o Fati no cruzamento o cara com a nossa direita ali e ela começa o que errado Boa Fabinho e era mais fraco para tentar o Messi e vamos filho muito forte e já dando a bicuda escora aqui para os coos então Mbappé Mbappé Zila o goleiro ir ali mas tá pegando tudo você é louco e olha o gol do schools pega o diogo costa no rebote ali na trave fica com ele o meu caralho olha aí pega o goleiro de novo parecendo um são paulo do normal fernando miguel pegou tudo lá contra o bota-fogo onde parecia que tava ficando furada filho da puta e aí e vamos 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 é isso eu vou fazer um umzinho só umzinho só para ficar de boa e isso que o handicap de as caras boa não tá dando não eu tô falando só daí o cara dá um chute gol é esse é o handicap da cor né o goleiro ir pegando tudo tudo vamos lá vamos jogar e aí e aí e aí toma Ou fala, Romulo, beleza, mano? Viu se dá pra alongar a mesma conta Microsoft no PC e console? Não vi, cara, eu tenho que ver com alguém que tenha o Xbox pra colocar, tá ligado? Pra alongar a minha conta Mas eu acho, acho que dá, cara Porque se você for ver Tá no mesmo Tá no mesmo Pega essa, filho, pedi Tá no mesmo Tá no mesmo ranking, tudo Eu acho que dá sim, eu acho que é a mesma, cara Assim que você coloca Você fica com a mesma conta No PC e no console Acho Acho que só muda a parada de você jogar, tá ligado? Se jogando no console, você acha muito mais adversários, né? Fizendo um teste aí, eu e o Rafa Se jogando na sexta-feira e ele não conseguiu baixar junto O que tá que pariu se eu faço esse, né? Cuidado com o Rafa 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 e eu acho que o cara deu kit também dois kits dois kits e não o cara derrubou velho e saem mano maluco derrubou aí e pobre derrubou a parada né mano Parabéns aí derrubador ao vivo e é foda mano lixo do caralho vai para aqui para que o cara vai derrubar uma parada que não vale nada é o Zé buceta do caralho mano eu espero que tenha um bom uma boa semana aí o Zé buceta mano então é isso pessoal vou ficando por aqui não deixe de curtir minha parte do Facebook no Twitter no Instagram e também me acompanhe na Pestubers lá tanto no podcast quanto no das lives de futebol toda sexta-feira Beleza então vou ficando por aqui até a próxima um abraço E aí 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 E aí